Por cinco votos, com cinco votos contrários, a possibilidade dos legislativos estaduais soltarem deputados presos por decisão da justiça, o Supremo Tribunal Federal adiou ontem o julgamento a respeito. A presidente, sabiamente, a presidente Carmen Lúcia, decidiu interromper o julgamento até o retorno de dois ministros que estavam ausentes, o Luiz Roberto Barroso e o Lewandowski, ministro Ricardo Lewandowski, porque estava cinco a quatro. A decisão pode ser alterada com a presença dos dois, dependendo do voto que cada um deles der. O que é que está em jogo aí? A Assembleia Legislativa do Rio, por 39 votos a 17, revogou outro dia a prisão de decretada pela Justiça Federal contra três deputados, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Bertozzi, todos do PMDB. E adiou a decisão porque o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, quando define a estrutura do poder legislativo nos estados brasileiros, declara lá, declara lá no texto, que será de quatro anos o mandato do deputado estadual, aplicando-se-lhe, diz o texto legal da Carta Maior, as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, sobre inviolabilidade, impunidade, sobre imunidades, remuneração, perda de mandato, licença e vai por aí afora. Esse é o texto que deu a Assembleia Legislativa do Rio, também a outros, a Rio Grande do Norte e Mato Grosso. O poder de revogar uma decisão de um tribunal, de uma corte. Aí é que eu acho que a Assembleia exagerou. Porque a Constituição realmente, lá agora no artigo 53, diz claramente no seu parágrafo 2º, que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Mas mesmo neste caso, diz, continua dizendo a Constituição, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, isto é, se a prisão foi decretada contra um deputado, vai para a Câmara Federal. Se é contra um senador, vai para o Senado. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É nessa questão aqui, resolver sobre a prisão, entendo eu, que está o debate, que está a questão. A meu ver, resolver sobre a prisão não é revogar a prisão decretada por uma corte que integra o Poder Judiciário brasileiro. Isso aí é uma intromissão inaceitável de um poder sobre o outro. A meu ver, a Constituição é sábia, eu sempre afirmo, porque também ouvi na faculdade, que a lei é mais sábia que o seu legislador. Resolver sobre a prisão é o seguinte, não interessa agora o Parlamento é ficar sem a presença desse deputado. Ele cometeu um crime e está bom, mas suspende isso até o final da legislatura, isso não vai prescrever e responde depois pelo crime. Agora não. Agora o Parlamento precisa ficar em cólume para decidir as questões que estão em pendência. Então resolvemos o seguinte, não vale a prisão nesse período e comunica a corte. Este Parlamento decidiu, nos termos do artigo 27 da Constituição Brasileira, que não é o momento de ser decretada a prisão do senhor parlamentar. E a corte vai exercer a sua função de suspender ou revogar? Porque um juiz faz isso, é o que ele mais faz, é prender ou revogar. Quando prende, emite o chamado alvará de soltura, a prisão, o decreto de prisão. E quando solta, emite o chamado alvará de soltura, que é o formulário legal do Código de Processo Penal para que alguém seja solto. Mas quem assina o alvará de soltura no Brasil é juiz, não é deputado. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.